Na casa de Mané Pedro, fui numa festa de São João Cantei modas de miola, cateiretei lá no meu sertão Toada paraguaiana, me mexe no coração Eu fiz as veias chorar, e as moças senti paixão Ao terminar essa festa, eu vim embora, deixei alguém Saí tocando viola, pra estrada fora, como ninguém Quando eu ia pra estação, eu ia pegar o trem Ouvi uma voz me chamando, que queria ir também Menina, tenha paciência, vai vir pra casa, vá com teus pais Eu sigo pra muito longe, eu pego o trem, vou pro Paraguai Não levo você comigo, porque isso não se faz Adeus, morena, adeus, adeus para nunca mais Adeus, morena, adeus, adeus para nunca mais